Leonardo, Leonardo Gonçalves está ao vivo comigo, ele acompanhou a saída da família lá do condomínio onde a Marília morava, onde a dona Ruth mora. Leonardo, saiu um comboio com vários familiares ali, né? Isso mesmo, Lóris. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Lóris, desde o início da manhã de hoje, nós estamos aqui na porta do condomínio onde a Marília Mendonça vivia com a mãe e com o filhinho de dois anos. A todo momento, nós acompanhamos a entrada de diversos veículos e era uma movimentação bem grande durante toda a manhã. E por volta de meio-dia e 15, o comboio saiu aqui do condomínio em direção ao ginásio Goianha Arena. A gente percebia no rosto das pessoas aquela tristeza, parentes, amigos da família, personalidades também famosas, vieram aqui dar um abraço da dona Ruth, dar forças pra ela nesse momento tão difícil. Como eu disse pra você, eles saíram por volta de meio-dia e 15, o comboio foi explotado pela polícia militar, tanto pra abrir as ruas, né? Abrir as vias para o comboio passar. Inclusive, saiu daqui do local, Lóris, saíram duas vans cheias de pessoas, ou seja, parentes, amigos, que estão da força pra dona Ruth. Lóris, o que chamou a atenção nesse comboio é o semblante, né? Lógico que é muito triste, muito grande pra todo mundo, mas as pessoas estavam todas abaladas e a gente acompanhou toda essa saída. Pra você ter uma ideia, aqui do condomínio onde a Marília vivia, até o ginásio Goianha Arena, cerca de 8 quilômetros. Por isso, a polícia militar foi abrindo caminho para a chegada da mãe e de toda essa comitiva, todo esse comboio que está aqui.